Estamos de volta com o nosso amigo Raimundo Falcão. É uma alegria muito grande ter pessoas do seu naipe aqui, né? Pessoas inteligentes que interagem com o público aqui em Mossoró. Olha, as perguntas são muitas. Eu já estou aqui preocupado porque o tempo é pouco, viu gente? Mas, Raimundo, questão de ganho de capital. Eu comprei um terreno por 30 mil, depois de 5 anos eu vendi por 200 mil, hipoteticamente falando. Tive um ganho de capital de 170 mil. Eu vou pagar imposto sobre esse ganho ou se eu comprar um imóvel, um imóvel também eu posso ser isento desse imposto de renda? Isso, veja bem. A questão de ganho de capital sempre é bom você se aconselhar como profissional. Porque são várias as particularidades. Se esse imóvel, esse exemplo que você deu aí, que comprou esse imóvel por 30 mil, todo e qualquer imóvel comprado de 1969 para trás não tem ganho. Todo e qualquer imóvel que você venda com ganho e aplique o produto da venda desse ganho até 180 dias, até 6 meses depois com a compra de um outro imóvel, também está fora de exceitação. Tem que ser a sua moradia ou pode ser investimento? Residência, residência. Se não for residência, se você tiver já 5 imóveis, aí comprar o sexto não tem essa isenção, não tem também? Tem também. Não pode ser comercial? Não pode ser comercial. Desde que seja a venda de um residencial para um outro residencial. Aí você tem a isenção. Você não tem ganho de capital quando você tem desapropriação. Muita gente também pergunta isso. O pessoal vai acontecer muito aqui na BR, a duplicação. Perfeito, perfeito. O pessoal que assiste o programa de destaque imobiliário está sempre na frente. Perfeito. As desapropriações, elas são totalmente isentas. Totalmente isentas. Tem motivo de força maior, a União. Perfeito. Você abriu mão de um direito seu e vai ser indenizado. Desapropriação de imóvel rural para questão de reforma agrária. Não tem que pagar nada, absolutamente nada. Até porque você recebe uma parte em TDA, título da dívida agrária. Isso aí, papel do governo, papel que não vale muita coisa. Então, é por aí. Nesse caso, é bom procurar um profissional. Porque tem muitas particularidades. Olha, comprei um apartamento e coloquei no nome do meu filho caçula, que é menor de idade. Não possui renda. Devo declarar? Quem perguntou foi Eulália Souza, do Aldo Samanuel. Eulália. Tem muita gente que acha que não declarar as informações para a Receita Federal é vantagem. Ah, consegui enganar o leão. Não consegui enganar a Receita. Engana-se quem pensa dessa forma. O importante é você declarar. O seu filho não tem renda, mas teve uma origem. Quem comprou o apartamento foi com sua renda. Então, você declara, tem uma linha lá que você declara lá a casa e diz que está em nome do seu filho. Mas quem declara é você. E se não declarar, você vai ter o dissabor de um dia receber uma cartinha, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida, ela pode tardar, mas não falha. Sem dúvida. A gente comenta, tem vários artigos recentes dizendo que num futuro próximo, daqui a dois anos, as declarações vão chegar prontinhas na residência de todo mundo. Por quê? Porque o Banco de Dados já tem muita informação. Não, em São Paulo já todas as notas fiscais são eletrônicas, né? Você vai comprar um café, ele tira e emite a nota fiscal. Pois é. É incrível. Um real, nota fiscal. Tudo eletrônico, tudo eletrônico. Perfeito, Pedro. Então, com certeza, quem não declarar e achando que está fazendo um bom negócio, pelo contrário, está fazendo um mau negócio. Só que o governo também, para você ter uma ideia, esse ano vão ser recepcionadas pela Receita Federal 27 milhões de declarações. Em relação ao ano passado, houve até uma diminuição, porque esse ano teve uma diferença, uma novidade é que desobrigou quem tem patrimônio até 80 mil, porque era até 80 mil e agora passou para 300 mil reais. Isso deu uma melhorada no número de declarações a ser entregue. Mas, com certeza, a Receita Federal sabe muito mais da sua vida imobiliária, da sua vida financeira do que você imagina. Olha, o Júnior, do bairro Nova Betânia, perguntou, comprei um terreno de 30 mil na semana passada, devo incluir na declaração do imposto desse ano? Desse ano, não, porque você, até sexta-feira, 30 de abril, você vai estar declarando todo... Exercício 2009. 2009. Ano calendário. Não é exercício. A diferença é exercício 2010, ano calendário 2009. Tudo o que ocorreu no dia 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2009. Ano que vem, chega a oportunidade de você fazer essa declaração. Ulisses Dantas, prestei algum serviço e não recebi recibos. Preciso declarar esses valores? Aí tem a questão de você somar todos os seus rendimentos durante o ano e perceber se você está na obrigatoriedade, que é 17.400 e alguma coisa. Uma dúvida minha é a questão de informação bancária. Os nossos depósitos, extratos, tudo são informados diretamente para a receita, né? Então, se você recebeu e depositou, vai ter que provar a origem desse valor, né? É uma pergunta interessante. Tem valores acima de 5 mil, 20 mil, 30 mil. Bem interessante, David, porque é o seguinte. Continua a existir o sigilo bancário. O sigilo bancário continua. Então, essa informação, a lei não permite que os bancos forneçam a receita federal, a não ser que tenha uma decisão judicial, uma suspeita. Mas é uma coisa muito grande, as orbitantes. Eu diria muito que hoje, quem seria o candidato ao presidente da república no lugar de Dilma, seria Palocci. Porque ele perdeu o cargo de ministro da Fazenda, porque deixou aquele extrato chegar na revista Veja. Ele, como ministro da Fazenda, poderia ter ficado com ele na mão, porque ele tinha o poder de pedir aquela informação ao presidente da Caixa Econômica. O problema foi ele ter deixado aquele extrato chegar na revista Veja, perder um cargo de ministro. Então, o sigilo ainda acontece. Ninguém precisa ficar apavorado com essa questão, não. Mas tem que declarar. Tem que declarar, porque você tem que aparecer com o seu patrimônio. Eu achei essa pergunta bastante ousada e interessante. Honorário, Honorato Ferreira, Santa Delmira. Onde eu pagar imposto de renda? Quais são as punições se eu não declarar? Honorário, muito bom. Muito boa a sua pergunta. Você já parou para imaginar a palavra imposto? Se fosse bom de pagar, não era imposto, era espontâneo. Então, na verdade, quando se fala imposto, ninguém gosta de pagar. É uma coisa imposta, imposta mesmo. Mas, se você não declarar, você vai ficar na mira da receita, a receber aquela famosa cartinha. Eu tenho um cliente, estava falando há pouco tempo aqui, no horário do intervalo, que um cliente comprou um apartamento em Fortaleza. E ele reside em Mossoró. Mas recebeu uma cartinha. Estamos acompanhando a aquisição da unidade número tal do condomínio, etc. Fazer a última pergunta, como diria meu avô, a derradeira pergunta, porque a entrevista está muito boa, mas o tempo é curto. Se eu compro um empreendimento na planta, hipoteticamente, 100 mil reais, mas nesse ano de 2009, no ano de 2009, eu paguei 20 mil reais. Eu declaro. O que eu paguei ou o valor completo do empreendimento? Só o que você pagou. Ano a ano. Ano a ano, você vai colocando os valores, e isso vai finalizar no dia em que você passar a escritura. Raimundo Falcão, muito agradecido pela sua vinda aqui, viu? Vem engrandecer o nosso programa. Você que está em casa deve ter gostado também. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, seus contatos, que a entrevista pode continuar através do e-mail também, né, Falcão? Perfeito. Eu tenho o meu escritório ali no centro da cidade, a Múltipla Consultoria. O e-mail é raimundofalcão.com.br, tem arroba globo também. E foi, para mim, foi um prazer conhecê-lo, foi um prazer participar aqui, eu fico à disposição de vocês, e é isso aí. E o telefone? Tem o telefone de telefone? O telefone é 843169292. Mais uma vez, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vindo, né? Muito obrigado. Gente, a proposta do programa é sempre levar informação, instruir você. Você pode mandar um e-mail para a gente, destaque, tcm.hotmail.com, dar sugestão de pauta, interagir conosco, ou também, através do telefone 33150724. Eu vou, num breve intervalo, eu trago hoje duas matérias. Uma que eu gravei em Natal, na inauguração da loja da Aliança Imobiliária, a primeira loja específica para financiamento imobiliário, e a outra no lançamento do Ninho Residencial, aqui em Mossoró. E aí E aí